Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, está começando mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. Hoje é terça-feira, que gostoso, bom demais tê-los aqui junto conosco. A partir de agora, Nilson Araújo trazendo as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região. Legal! Olha, você participa aqui pelo nosso canal WhatsApp, mandando mensagens, áudios, imagens, os acontecimentos aí do seu bairro, da sua rua, os problemas, as situações. O número é esse, 997824426, 997824426. Legal! Bom, hoje você vai acompanhar aqui no Jornal da TV SB Notícias, vai faltar água hoje lá na cidade de Nova Odessa, hein? Alerta, atenção, atenção, Nova Odessa! E ainda, pelo menos oito criminosos invadiram um sítio aqui em Santa Bárbara do Oeste. Um jovem foi atingido por disparo de arma de fogo. Já já os detalhes no Jornal da TV SB Notícias. Fica comigo, eu volto já já, Brasil! Você sabia que a Rádio Brasil atingiu um milhão e trezentos mil acessos no portal radios.com.br? Isso mesmo! Um milhão e trezentos mil acessos apenas no maior portal de rádios do Brasil. Seu rádio está ligado. Esse número é 82,37% do acesso do rádio barbarense. Ah, ah, mais ouvida! Por isso que a Rádio Brasil é a força do rádio de Santa Bárbara. Número 1 do seu rádio. Vamos lá! Vamos lá! Estamos de volta! Hoje, 19 de novembro de 2019. Vem junto com o Nilson Araújo nesta linda manhã hoje, terça-feira. Você que nos acompanha aí pelas redes sociais, obrigado pelo carinho. Vai se inscrevendo aí no nosso canal também no YouTube. Isso, vai se inscreva aí, convide os amigos, compartilhe, clique aí no gostei e ative o sininho para a gente poder avisar você todas as vezes dos novos vídeos, novos programas aqui adicionados no canal. Atenção Nova Odessa, atenção você de Nova Odessa, a Companhia de Desenvolvimento da Cidade vai suspender o fornecimento de água aí no Jardim Santa Rosa, hoje, terça-feira. Isso durante todo o dia, tá certo, minha gente? Então, preste muita atenção, porque é por conta da substituição de equipamentos da rede de distribuição do bairro, né, de água lá do bairro. A obra prevê a troca de 6,2 quilômetros de encanamento, antigo, né, por tubos de alta resistência. Então, aí um toque para você de Nova Odessa, é o alerta, fique ligado porque vai faltar água hoje aí na cidade, tá bom? Olha aí, então vamos economizar, a dica é essa, né, economizar água. Temos que economizar, o povo, a gente tem que honrar, né, e tudo que a gente não vive é sem água, não é verdade? Mas, nesse caso, tem que haver muita economia, senão, aí a coisa fica difícil. Uma informação do Codem, lá de Nova Odessa. Olha, nós temos a informação que a gente vai passar para vocês, oito criminosos que invadiram um sítio na região do bairro Santo Antônio do Sapezeiro. Foi lá no Alambari do Meio, é oito criminosos encapuzados, hein? Oito criminosos encapuzados, foi por volta das 7h45 da noite de ontem. Olha só o que aconteceu, veja aí. O caseiro, né, o caseiro estava com a família lá nas dependências, nas imediações do sítio, quando, de repente, surgiram aí alguns indivíduos. Eles pularam até o alambrado, renderam as vítimas. Um adolescente que estava dentro da residência ouviu o barulho e falou, ó, deixa eu ver o que está acontecendo. É só que ele saiu com uma faca em punho, né? E, nesse momento, nesse momento, ele foi atingido por um tiro. Os criminosos percorreram a estrada lá, ó, de terra, da área rural, que nós temos imagens. Agora, ousadia desses ladrões, hein? Ousadia. Deve ter alguma saída secreta ali, porque... Olha aí, para chegar num local como esse... Olha o que eu falo, hein? O pessoal do sítio não está tendo mais sossego. É mais seguro você viver na cidade hoje do que no próprio sítio, né? Na área rural. Esse adolescente, então, ele saiu para ver do que se tratava, ouviu o barulho, saiu lá com uma faca e acabou sendo atingido por um tiro. A bala acertou o braço esquerdo, né? Passando pelo abdômen. E a bala ficou alojada aí nas costas desse adolescente que passou por cirurgia aqui no hospital de Santa Bárbara, no Oeste. Nenhum criminoso, nenhum suspeito foi identificado, preso. Mas a polícia busca pistas e já investiga esse caso através das câmeras de segurança. É, precisa dar um jeito, né? Porque não é a primeira vez. A série de roubos e assaltos que vêm ocorrendo aí nos sítios ali da região do Alambari, é impressionante. E essa região lá do sítio Alambari, já aconteceu muito, muitos assaltos. Já teve, inclusive, uma vítima fatal quatro anos atrás. Se eu não me engano, foi em 2014. É, um sitiante que foi morto pelos criminosos. Aí, ó, agora esse rapaz tinha até crianças, né? Dentro da casa, eram filhos lá do caseiro, eram três crianças que estavam lá. Imagina aí, né? O filme de terror que passou na cabeça dessa criançada. Bom, criminosos também cortaram cabos do sistema de segurança e levaram 290 mil de uma agência bancária lá em Limeira. Olha aí, o furto foi constatado na manhã de ontem, quando os funcionários chegavam por volta das 7h20 da manhã. Olha aí, o furto aconteceu ontem. A unidade não abriu devido a este crime. O caso ocorreu na agência Estilo. É uma agência que oferece atendimentos diferenciados aos clientes, que fica bem lá no centro da cidade, na Avenida da Saudade. Olha aí, os funcionários chegaram lá, então, pela manhã para trabalhar e viram que os cabos teriam sido furtados, levados pelos criminosos. A porta foi arrombada. Os bandidos levaram lá também os cabos do sistema de segurança e reviraram alguns documentos. Olha lá, para você, hein? Bandagem século XXI está solta, hein? Olha aí, você vai participando, mandando aqui, claro, o seu bom dia, o seu alô, o seu boa tarde. Obrigado pelo carinho, você que nos acompanha. Tem algum caso, alguma reportagem, envie para a gente, tá bom? Jair dos Santos. Alô, Jair. Forte abraço, Jair. Encontrei o Jair ontem aqui no centro da cidade. Não é que ele está acompanhando o mesmo programa? Está ao vivo aqui, viu, Jair? O Jair dos Santos, bom dia. Meu parceiro, parabéns. Parabéns pelo programa. Show! Misael Dias, bom dia, Nilson Araújo. A Marta Godói. Alô, Marta, lá do bairro Batajim. Ei, situação resolvida. Aí, né, Marta? Tem alguns ajustes, algumas coisinhas que ainda a Prefeitura tem de fazer. A gente vai dar um prazo aí. Vamos aguardar também, né? Para não falarem depois que a gente está pegando muito no pé. E a Giovana também, pessoal, aí na alegria e sintonia. Valeu! Obrigado pelo carinho. Valeu, gente! Fiquem todos com Deus. E lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.